Senhor Jesus, sofrestes na cruz por mim e por todos. Ajudai-me a enfrentar a tortura e o martírio. Os santos têm muito a nos ensinar e nos motivar para uma nova vida. Ele mandou que déssemos de comer aos famintos, de beber aos sedentos, de ajudar os doentes. Pequenas pérolas que nos inspiram. Histórias de santos em desenho animado. Toda terça-feira, às três e meia da tarde. Quarta, às cinco para as seis da tarde. E quinta, às dez e quinze da manhã. Bons exemplos que as crianças vão adorar. E os adultos também. Assista aqui, na TV Evangelizar.